Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo de Brasília a abertura da primeira reunião ministerial do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Estão reunidos na Granja do Torto os 39 ministros da equipe de governo. Serão discutidas as prioridades do governo e de cada ministério para 2015. Vamos acompanhar. Você vê aí nas imagens a presidenta Dilma Rousseff que acaba de chegar à sala de reunião. Onde será realizada essa reunião ministerial durante toda a tarde de hoje? Possivelmente também durante, vai se estender durante a noite, a presidenta cumprimentando cada um dos 39 ministros de seu governo. Essa reunião é realizada todos os anos, no início de cada ano, para poder planejar como será feito o planejamento de cada ministério, quais são as prioridades de cada ministério. Os ministros apresentam à presidenta quais são essas prioridades, também as dificuldades enfrentadas em cada pasta. São 39 ministros, sendo que 19 deles já estavam no governo passado. 15 continuam no cargo e 4 trocaram de pasta. A presidenta vai fazer a abertura dessa reunião ministerial e depois eles ficarão fechados, isolados durante toda a tarde e à noite para definir as prioridades do governo e de cada ministério para o governo e de cada ministério para 2015. Aí a presidenta ainda cumprimentando os ministros. Como eu falei, são 39 ministros que estão na residência oficial da Granja do Torto, aqui em Brasília. É a presidenta cumprimentando os ministros. Armando Monteiro acabou de cumprimentar a ministra Tereza Campelo, Nelson Barbosa, do Planejamento, ministro Aldo Rebelo, Ciência e Tecnologia.